Música Segura! Segura! Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Nada mal Viva a terra samba Nada mal Ilegal Só entra no tempo de liberar Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal E hoje ainda é quinta-feira, gente Estamos aqui numa reuniãozinha da alegria Pra sexta Pra sexta-feira E é quinta-feira e a gente tá aqui animado cantando o Karol P Legal Vem, vem Eu tinha um sonho que achava impossível pra dormir a cada noite e era sempre terrível Eu acordava sempre aqui, muito desmotivado com a vida que eu levava Desgastado até chorava, me desesperava sempre Sabe porquê? Porque eu não tinha forças pra lutar e vencer O caminho era longo e disso eu já sabia Mas o medo de fracassar era o que eu mais temia Força, fé, foco e paciência Se apega em algo, seja qual for a tua crença O importante é tentar Sabe porquê? Porque se tu não tentar ninguém vai tentar por você Meus peixes Hoje viemos aqui no aniversário da minha priminha Gabi, meus peixes E os peixinhos maestros estão aqui atrás Miguel está na cadeirinha, está dormindo A Paola está ali E a Manuela está aqui A Vênus está aqui Nossa, todos aqui Não deve estar dando pra ver nada Nossa, cheiro de peixe Morto Você falou Fala meus peixes É mesmo É mesmo Fala meus peixes Cara, gente, tá com cheiro de peixe aqui Vocês estão aqui? Não, tá mesmo Não, não tô falando que vocês fedem, não Porra Mas é que ficou, mas não tá alto nem Tá mesmo Peixe morto Sei lá, peixe Sei lá E a cabeça do peixe no vídeo com a Rafa É muito peixe É muito peixe Ficou muito legal esse vídeo Chegamos, meus peixes Ai, meus peixes Preguiça Sexta-feira, meus peixes Amanhã nós temos o Amanhã nós vamos estar lá no Passeio Shopping Pra encontrar a galera Tem alguma coisa aí pra segurar? Botar o nome Botou Mas tem que botar no nosso também Muito cheirinho Ó Muito cheirinho de mar, de peixe Parece que tá na praia Fecha essa porta aí, mano Tá bem logatita, hein Com esses cordões O que é que todo mundo é esse? Os homens todos Os homens todos? Deixa eu contar Quando eu subir pra cima Eu coloco todo mundo Nossa, hoje é sexta-feira Eu fiquei toda assim Eu sou sem graça Mentirão Aí você tinha que ter falado assim E daí, tem nada a ver com a vida dos outros? Olha aí, tu fica meio constrangida Que barulho é esse, filho? Eu agradeço que eu fui casada O que foi? A onda? Eu agradeço Os homens Eu ia agradecer Se sair de vida e bela Eu Tá maluco Tem nada a ver com a vida dos outros? Quem me viu mentiu, filho Tamborzão de favela Bagulho é doido, mano Você podia me ajudar, né? Cara, que fumaça Tô segurando a coisa mais importante Das nossas vidas Segura a bolsa pra mim Com o meu bagulho Alô, câmera Nossa, que fumaça é esse, gente? Não é não, amor É? É? Então é esse o cheiro Que eu tava achando Que era cheiro de peixe Olha essa fumaça, gente Caraca, uma fumaça Então era esse o cheiro Que eu tava achando Que era de peixe Número 80, ué A outra deixou pra botar o cordão Quando chegou, não bagulho? Eu não consigo colocar o carro Olha Pobre guerra Oi, filho Oi, Plim, Plim Oi, diz que a guerra começa Pipe, você é o único babado Não come O moleque me viu com a câmera na mão Ih, Otômer Ih, Otômer Mas eu vou te falar É porque a gente chegou na hora do fumacê Mas é importante o fumacê O que que é isso? É pra mosquitos Mas mosquitos espanta tudo Passava direto lá na rua Passava Né? Será que é pra trás? Passava no pé, está lá Gente, é pra ali Esse é o condomínio da Dorinha? Não sei Eu acho que eu já vim aqui A Dorinha mora no condomínio Parecidíssimo com esse Não é esse E eu já vim na casa dela Várias vezes Chegamos aqui Já tinha uma fã nossa A gente chegou Ela começou a chorar Com incidência Olha o Plimple, gente Como tá estiloso, mano Mais traição do look do dia Ele veio dormindo no carro A viagem toda E agora ele acordou Vem? Aparece no vídeo aí também Dá um oi pro pessoal Conhece alguém que assiste também Que quer mandar um beijo Qual é o seu nome? Feliz Abel Tá feliz? Aham Coincidência, né? Aham Vamos lá, tirar foto Todo mundo é da família É, tá vendo? Mano é muito alto Aê E a gente ia falar Minha mãe, ela é alta É, ela é muito alto mesmo Perdido Miguel Essa aqui Aqui, ó Olha essa aí Aqui, ó Aí, ó Vai, Miguel Por que eles só querem Acho que não Por que, né? Sempre do contra Aqui, Guel Pega essa aqui, ó Aqui, Guel Vai Isso Tá imitando, Guel Vem pra cá 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 Tem outra bola lá Vai Aqui eles estão treinando Tem que ser pra lá, ó Aquela bola lá Olha lá Ali Ali é um monte de bola Olha ali Vem, Guel Vem, Guel Aqui Aqui, Guel Nossa, quantas bolas, gente Eita, essa aqui tá destruída Taca 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 Boa Peraí Boa Vai, Guel Chuta, Guel Jogando bola com As crianças aqui Tem várias bolas Olha isso Muitas Vai Vem, Guel Vem, Guel Vai, Guel Você é do meu time O Guel só quer jogar com Onde não pode Olha lá Vem, Guel Ai, tá te mitando Não, Guel Tomou a bola do cara Miguel ladrão Miguel ladrão de bola Ai, que engraçado Boa Aê, garoto Tomou Tomou Chutei pra fora Dei um balãozinho Chutei pra fora Opa Fora Galera Todo mundo tá revezando um pouquinho Ficar com o Miguel Eu fiquei jogando bola Segura Depois a Vênus veio Depois o Fabiano veio Agora a Paola Você quer Gente, tô dentro da piscina de bolinha com o Guel Vai Do nada você chora Do nada você chora Do nada É do nada Você chora Aqui, Guel Guerra, Guel É guerra, Guel Põe 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 Vem, Guel Aqui, vira pra cá Gente É muito gostoso esse menino Mas tá tão levado Ele é fofo Ele é belo Ele é estiloso Mas ele é uma criança muito complicada Levado Ele está muito levado, gente Vocês não tem noção Levado Tá breto Vai Ó Vai Eita Aí ele cai Começa a chorar do nada Ele levanta Aí fica com raiva Aí bate o pé no chão Chamar a Supernanny pra você Ou fase difícil Olha lá Ele tá feliz Daqui a pouco do nada ele vai se irritar E vai começar a gritar Ele tá nessa fase Vai Chuta 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 tudo Chuta tudo É guerra 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 de piscina Oh, guerra de piscina Guerra de bolinha Ai Enterra ele Enterra, Miguel Olha lá O que eu falei Acho que ele bateu no seu pênis Não, não Aqui, ó O que eu falei Não bateu não Ele encostou Aí, ó Aí daqui a pouco Começa a rir Ó Miguel Olha lá Tava chorando Cadê a lágrima É muito doido Tô falando pra vocês Ele chora Foi mal Ele chora Começa a pernear Daqui a pouco tá tudo bem Funcionado Olha lá Miguel, me dá uma bola azul Me dá azul Pega uma bola azul Cadê a azul? Pega uma azul, Miguel Pega uma bola azul Tem tanta bola Que eu não quero falar as cores agora não, mãe Eita Tigre é só Acho que já cansou Tá cansando, hein Miguel, pega uma bola vermelha Pega vermelha, Miguel Miguel, qual que é a vermelha? Tem a energia, meu Miguel Eu não quero, meu Tá nem aí Tá nem aí Quer brincar, só Tchau